Fala, fala minha galera linda, salve turma! Nesse cenário lindo, mano, Josimar aqui diretamente de Prainha Alcântara Com mais uma cobertura sensacional pra vocês É o tradicional festejo de São Sebastião, meu irmão Uma tradição de muitos e muitos anos E a gente veio pra cá pra registrar pra vocês Nesse cenário lindo, cara, olha que top, mano Olha que sensacional Porra do sol, olha lá Sol se pondo E eu por aqui Chegando junto Pra falar pra vocês Que o conteúdo tá top, o conteúdo tá sensacional Festejo de tradição, meu irmão, arrebentando Hoje tem Frido Musical E ela, Air FM Pra dar um verdadeiro show de pedras Aqui na área de Prainha Alcântara, viu? Tá rolando a Seresta agora Com Anderson dos Teclados E também ele, Paulinho Beckmann E daqui a pouquinho o bicho pega O Air FM, Vip Lion e Frido Musical E te ligo, olha, hoje 20 de janeiro Dia de São Sebastião Dia do Glorioso São Sebastião A gente tá por aqui, ó Que cenário lindo, cara Muito sensacional Deixar aqui já meus agradecimentos Ao meu brother Juan E também um grande pretão A galera que tá na organização deste grande evento E contrataram os trabalhos de milho Festejo é assim, papai Contrataram os trabalhos de milho do Josemara A gente tá por aqui fazendo essa cobertura Top Pra ficar registrado e marcado O tradicional festejo de São Sebastião 20 de janeiro de 2023 Aqui na área de Prainha Alcântara Estouro total Então vem comigo Te liga porque Tá demais Estoura o likezão aí Compartilha com a galera E vamos que vamos Se ligar em mais um conteúdo top Olha aí, galera Direto da rede aqui na área de Alcântara Prainha Alcântara A área FM testando aí, pai, ó Pestejo de São Sebastião Arrebentando Nosso que me dispense Ai, pede Ai, pede Amorá a arreli Amorá a arreli Atora Rapide A briga A briga A briga A briga Tchau. 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 Alcântara, a gente tá pegando ele Vê como é que tá de fogo aqui, mano Lá dentro já tá, ó Otávio E o polvão invadindo Galera chegando junto pra curtir Vida musical e ela, Airefm Começou, começou Tá demais Mais uma cobertura com a marca da linha do Rec do Brasil Luci Marley, te liga Te liga Toca em Rios, toca em Rios Toca em Rios Toca em Rios A vivência mais sonizada do planeta Vem, vem, vem É a fã da música A vira turma da freedom Vem, 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 vem Melhor do reforço Mais uma exclusiva da sequência mais velha e mais começada no planeta, o Felidão Musical. Vamos arrumar. Alô, sorriso, irmão. Alô, J.P.U. Viu, 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 viu. Viu, 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 viu. Ei, se liga a nessa mais uma exclusiva e toca na sequência do vídeo Ed Ruggs, o Gaiadão da Ilha. Opa, Bahia! A Frida Musical! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Aqui, aqui ninguém vem pra descansar Descansa aí, ativê E tudo Come, 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 come Amor, 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 amor Poxa, morreu, amor, amor Dispensa, curte, vai ficar com medo Rhymelos, libna, oi, ae, oi, ae, oi, ae, oi, ae, oi, ae I'm Genesis, Ui, ae, oi, ae You permit merive I'm warning you, don't try to dare no lie Oh, you even started crying SLIMB Ae, oi, ae, ae Do you believe you? I don't believe you, ma'am Bolic verdad, ye And you're gonna have a little baby O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Do quarteto pousado. Aí que a gente faz assim. Alô, Mr. Sam! É meu aniversariante! Olá, meu Deus! Todo mundo vem! Todo mundo chega a essa casa! Vamos lá, meu Deus! Ai, meu Deus! Esse mundo vem do Brasil! Assim é, Christian! Everyone needs a woman Let's dance, chugada! I don't wanna be alone, no one Cause everyone needs a woman Vamos, cinco, as a última! Oi! Let's dance, you never bring me Primeira, meu Deus! Tchau! Basta! Você brevemente! Ah, Alô, está me encontrando! Move, cliche! What do you do? I don't want you to Give me what you wrote I don't want to be alone Everyone will be so alone Vista e bota Nova ARIFF Afrique do Brasil Nova ARIFF O meu! Let's sing with my heart O fulhois! Sali parara, pai! Sali parara, pai! No manchuto, adora! Vista e bota! Vista e bota! Vista e bota! Vista e bota! One of them, one of them! Vista e bota! Let's give it to the night So, so Boa, boa Vem! Yes, we wanna get some more O Pedro, mano, faz o praje, óbvio I don't wanna get a love É show? E a sequência do senhor daナça Do brazil I don't wanna get a love Eu sei moro Eu pense om, el, o, 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 o E a sequência do senhor da canção E a sequência do senhor da canção Não se mandou conhecê-lo mais Ao vivo!